Eu morri que minha mãe ia sofrer, mas tô presente pra ver minha filha crescer Juntando grana nessa porra desde as esquinas, produtos diferenciados, não falo de rimas Cês falam de gang, de joias e trap, eu conheci a facção, cordão de ouro e rap E aí, literatura é nossa arma, poetas não traficantes, o que vocês querem ver? SANGRE! Aqui tem quem tira a mercadoria do ambulante, o que vocês querem ver? SANGRE! Gol, 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 gol RIMAS DE 3, 2, 1, RIMAS! Pecadoria do ambulante, mas seu animal, aproveitando o tempo, a plaçoquinha tá um real Tá entendendo que apreciei que meu vulgo é o sabuó Se é o Gomes, João Gomes, eu te mato no forró, tá entenderam? Eu já disse, se é o bobeó, quando você viu, alto da compadecida, eu sou o chicó Já você é o João Grilo, e hoje encontrou seu fim Te matei? Como? Não sei, só sei que foi assim Eu vou dizer, o verso aqui é raro, a sua derrota tá igual o seu olho, em um tom claro Tá entendendo? Eu vou dizer, o meu parceiro não abuse Hoje eu te mato, a rima faz bem pendicular, tom cruze E aí, Gomes, vai deixar, meu puta, não deixar, meu puta Falou um bolote Pega a mão pra presa na leite Aqui, gente, então RU, 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 RU Se tu não é essa cultura, como é a ditadura que vocês querem ver? SANGRE! Se tu não é essa cultura, como é a ditadura que vocês querem ver? SANGRE! RU, 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 RU Ei, se lembra o monstro Ei, ó, nessa cê deu falha Faça rima, não é por metralha, nem é por medalha Só que o Gomes te ultrapassa Realmente, isso é o 4-0, nós é for real na batalha Faça história como se eu fosse o Alasca A minha mente não precisa sobre máscara Alto da compadecida, você é o paralama da sucesso Achou que subiu pela sua descida Mas perdeu no meio da batalha Viu o que aconteceu? Pra mim cê dá falha Eu sou o João Gomes, hoje cê curte brisa Então a vitória pra você vai ser igual Maísa Cê tá tentando, mas não vai chegar lá Cê tá chegando, cê pode até tentar Quer me ganhar, cê sabe que agora eu não amarelo Passou o que é um real, o MC Farelo É isso mesmo, vamos pra votação Rápido e rasteiro da forma que aconteceu Barulho pra quem gostou das imãs de Sabuó Diferentemente, barulho para as imãs de Gomes E aí tropa, ajuda a nós aí pra um senhor com vontade E não gostou palminha, certo? Barulho para as imãs de Sabuó E aí É o Gomes E aí Barulho em mão para as imãs de Sabuó Isso mesmo, no visual, pode baixar, pode abaixar Barulho em mão para as imãs de Gomes Vou ter que contar, meu Deus Baixou, baixou, baixou Mãos para as imãs de Sabuó Sabuó, vou contar, vou contar A cena rápida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Faz o marketing aí enquanto não... Passou com real, compra pra ficar legal Freestyle em musical, vou falando na... Vai, vai Isso aí galera É bom para quem? 52, certo? Pode abaixar, pode abaixar 52 segundos Quase, hein Quase segundos Aí Mão esquerda, direita Aplausos para as imãs do Gomes Eu vou contar, mantém alto Eu contei, baixou O que é o outro? O que é o outro? O Sabuó ganhou o primeiro round, mas tudo que vai... Mostrar! É isso mesmo aí DJ, meu parceiro Ganhou o primeiro round Goal 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 Aê 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 Se ele ganhou no ataque, você também pode ganhar Vai matar, vai morrer Vai morrer Vai morrer, vai matar Mas não vai acontecer Que você vai perder com Gomes atacando E você responder Ele ganhou no ataque não quebrada Ganhou com a plateia levantando a mão Pra ele fazer piada O alto da compadecida foi assim O ataque vem aqui fazendo finish rim Passa a mão no queixo Sabe que eu sou sagaz e bota no pescoço Depois da Bero você não vai ter mais Noita rimando e eu faço improviso Hoje eu tô seguindo Fazendo rap no sorriso O alto da compadecida eu mato Você ganhar a leste é igual a parte 2 Só chega em 2024 Depois você não é foda O Gomes faz a rima da hora Nós incomoda Hoje eu tô no momento A paçoca é um real Mas quanto tá? Paçoca aí dentro Pega a mão pro alto Vem essa boa Você vai deixar malandro Você é louco hein A, A, O, 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 O O meu parceiro Senta curioso na moral Te respondo Paçoca aí é um real Tá entendendo? Eu vou dizendo Agora eu faço freestyle Aqui nessa batalha Eu vou seguindo o baile Tá entendendo? Falou barrel É sábado não é domingo Ser brasileiro Para de querer ser bringo Gringo Parceiro vou falando Não mandou bem Falou de Maísa Tá chorando Vai entender O meu parceiro na sessão E é que também é moeda Que veio lá do Japão O teu verso é xinguiringu O sabo que te elimina Ele é bom Consiglicado Ele é tipo medicina Tá entendendo? E o Gomes bravão Improvisado Ele tava até com o braço cruzado Ele falou de piada Só que não teve respeito Seu grito foi porque Cedeu dois tapas no meu peito Mas não faz isso de novo Senão você vem da cafona Vai entender a melhor forma Como que a leste funciona Terceiro 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 Aê tem 100 round Bate de volta 4222 O vamos começar Quem quer batalhar muito louco Eu grito o quê? Sante Sante Vem com nós Vem com nós Meus amiguetes da cara Fala aí caralho Vem DJ Pau Yeah Uou 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 Estuda até o terceiro round E não tem pra onde correr Vai morrer ou vai matar Vai matar Vai morrer Se você não mandar o versado Ele vai te atropelar Vai matar ou vai morrer Vai morrer Vai morrer ou vai matar Primeiro Uou 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 Mas se meu país quebrar Em um dia eu construo outro hospital O seu sistema Hospitalar já tá quebrado Igual o MC na minha frente Vai ter frustrado Se é meio de China Tá tudo bem bacana Na real é meio de Chino Porque nós vem de Paquitana Olha parceiro Você veio de Paquitana Você faz hospital Tua rima é igual fila do SUS Não anda Tá entendendo por isso Agora você desanda Eu te elimino Meu parceiro Eu vim matar E parar teu fluxo sanguíneo Você falou que eu só arrancava grito Fazendo piada Te matei na ideologia Por essa tu não esperava Aí A culpa é do pobre Que tá morrendo Ou de que é a frente da gestão Eu trouxe meu hemoglorima Parceiro nesse nível O problema é que sua hemoglorima Não é compatível Por isso você vem na batalha E toma um pau Mas eu faço uma doação Porque meu sangue é sabuó Universal Você sabe que eu tô no momento Mas calma Na universal Ninguém precisa os 10% O meu sangue não é compatível Você tá em segundo Meu sangue é sanguíneo Sabuó O melhor do mundo Mas você falou A igreja parceira Bacia feve Na verdade é a igreja Você se atrapalhando É bola de neve Falou que é o melhor do mundo Parceiro A rima que é ativa Melhor do mundo Mas sobre acidente Quando você tem quem precisa Tem minha coroa Tem meu filho e minha mulher Tem minhas pernas caminhadas Tem a leste a batalha a fé Quando eu tô precisando na função Eu não boto culpa nos problemas Eu boto paz na minha disposição Pode ir pra Mas eu mando ser eliminado Parceiro Que que é isso? Disposição pra ser cansado Falou que ser um alienado Parceiro Eu digo aqui pra tu Você tá metendo louco ou suiz Camisa de ter sangue azul? Muito barulho pra essa batalha O que eu vejo nessas ruas? Então se situa Vê minha verdade é a tua Teus mano que é a tua Teus mano que é a tua